Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade no todo Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai, aos poucos deixe a frente No céu, no ar, que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, fugir no tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há, não lembro, quem possa te dizer Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar Por onde você for, me queira bem, do meu amor Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há, não lembro, quem possa te dizer Que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar Por onde você for, me queira bem Durma bem Música Amém.